E eu, merda, vi, rapaziada, me rendi a comprar uma airfryer. O pessoal fala que airfryer não fica muito boa, fazendo batata frita, coisa e tal. Eu vou testar pra vocês na prática e vou falar se realmente eu gostei ou se eu não gostei. Eu vou vir até aqui no sofá pra gente estar abrindo essa caixa, que eu já comprei esse aqui já tem uns dois dias e até hoje eu não consegui fazer o vídeo pra vocês. Mas isso vai mudar agora. A casa não tá muito arrumada, mas não liguei muito não. Deixa eu puxar o sofá um pouquinho pra frente. Pra tá fazendo aqui um unboxing pra vocês. Como eu estou podendo acompanhar, a marca dessa airfryer é Oyster. E eu não sei se é muito boa. Falar pra vocês que eu nunca ouvi falar dessa marca, só em airfryer mesmo. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Show de bola, já tá aberta. Essa airfryer aqui é uma das airfryer aí baratinha, que você vai encontrar na faixa aí dos R$350, R$400. Mais ou menos isso. Deixa eu tirar o isopor. Aqui está a airfryer. Deixa eu tirar aqui da caixa também. E basicamente é só isso que vem, né? Só pra vocês acompanharem. Essa airfryer aqui tem 4 litros. E com ela você vai conseguir fazer tudo isso aqui, ó. Tão podendo acompanhar. Bora tirar aqui do plástico. Se liga só, né? Airfryer. Falar pra vocês, essa airfryer aqui eu achei bonita. Não achei ela feia, não. Aqui dá pra você regular o tempo, ó. Pã, ó. Coloca o tempo aqui. Show de bola. Aqui você consegue regular aqui a temperatura, ó. Aqui do lado dela, basicamente ela vai estar falando quanto tempo e qual temperatura você vai fazer aí as suas receitas. Olha só, exemplo, um peixezinho vai aqui de 25 minutos a 180 graus. Bem bacana, achei maneiro. Deixa eu tirar aqui do lado também que a gente vai fazer uma batata frita, né? Deixa eu abrir ela aqui pra gente ver como é que é por dentro. E olha só como é que é por dentro. Vem isso aqui, ó. Potência de 1500 watts. A capacidade e a potência que você precisa. Veio aqui também, ó. Os manuais que ninguém lê. Ninguém lê manual, mas eu sempre recomendo você dar uma olhada. E isso daqui vai aqui embaixo, ó. Show de bola. Essa panela, ela é antiaderente. Então isso daqui facilita muito, cara. Vou mostrar atrás da airfryer, que eu sei que o pessoal gosta de ver. É que eu acho que é uma espécie de uma saída de ar. A tomada dela, ó, se liga, é de 3. Então tá no padrão. E pessoal, eu nunca tive uma airfryer. Na verdade, eu nunca usei uma. E eu sei que tem muita gente que gosta de airfryer, muita gente que não gosta. Tem gente que fala que o gosto não é o mesmo. Na verdade, eu nunca provei e vou provar junto com vocês. Comentem aqui nos comentários se você gosta ou não gosta. Pessoal, antes da gente utilizar a panela, aqui no manual fala que a gente precisa fazer a cura dela, beleza? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar ela aqui e bora ali pra cozinha, né? A princípio aqui eu vou estar lavando ela com detergente neutro, beleza? Rapaziada, depois que eu lavar com detergente neutro, coisa e tal, você seca bem a panela, beleza? Nesse cesto aqui você também vai fazer a mesma coisa. Show! Depois que você lavar, a mesma coisa. Seca bem seco aí. Agora o que a gente vai fazer? É só você pegar aqui, ó, um papel toalha. E você vai pegar óleo. Isso mesmo. Pegar um pouquinho de óleo aqui na panela. Com papel toalha você vai passar o óleo aí, ó. Só você ir espalhando o óleo aí. Isso daqui vai ajudar na vida útil da sua panela. Eu vou fazer a mesma coisa no cesto. Pegar aqui o excesso de óleo que ficou, colocar aqui no cesto. Você pode colocar aqui dentro. Agora a gente vai pegar e colocar aqui dentro, ó. Bora levar pra cozinha. Vou estar ligando a airfryer por 20 minutos numa temperatura de 200 graus. Então deixa eu colocar aqui o adaptador. Vamos desligar ela aqui pela primeira vez? Beleza, tá ligada. Agora eu vou configurar aqui, ó. Configurar aqui 200 graus, ó. E vou colocar aqui 20 minutos. Ó. Então podendo acompanhar, ela ligada fica assim. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor pra vocês. E no manual fala que o certo é você fazer isso por 20 minutos. E depois fazer isso por mais duas vezes. Porém eu vou fazer só uma e tá muito bom. Vamos aguardar aqui 20 minutos e daqui a pouquinho eu volto. Mas rapaziada, reta final da cura da panela. Montagem regressiva pra acabar. Acabou. Então agora o que a gente vai fazer? O recomendado é você tirar a panela, você fazer aquele procedimento que eu tinha feito mais de duas vezes, isso mesmo. Porém eu não vou fazer. Eu só vou dar uma lavada na panela pra gente tá fazendo a nossa batata, a nossa batatinha. Então calma aí. Bom, agora é só colocar a batata. A batata já tá aqui, ó. Eu já coloquei um pouquinho de batata, pouca batata mesmo. Só vim aqui, ó. Aqui do lado mostra quantos minutos e quantos graus você vai colocar. Ele tá mostrando que a batata é 20 minutos por 200 graus. 20 minutos, 200 graus. No caso, se a batata estiver congelada, beleza? É 20 minutos, 200 graus. Só configurar aqui em cima, ó. Já tá em 200 graus. Então agora, ó, só colocar aqui 20 minutos, velho. Tá em 20 minutos, já ligou. Quando você ligar ela, acende essa luz aqui, ó, azul. E atrás dela sai bastante ar quente. Então é sempre bom você deixar essa parte aqui livre. E só esperar, né? Vamos ver se a batata vai ficar boa. Já comeu batata de afrai? Eu já sim. Essa sequinha é uma delícia. Pessoal, eu sei que algumas pessoas devem estar curiosas pra saber se faz muito barulho essa airfryer. Vou falar pra vocês que faz um pouquinho sim. Se liga só, vou deixar vocês só com o barulho da airfryer. Aqui, pessoal, já acabou. Deixa eu tirar aqui, ó. Se liga só. Olha só, cara. Batata fica... Parece que tá apetitosa. Tá crocante, parece. Vou pegar só um pouquinho de sal pra... Tá boa. Delícia. Hum... Boa. Crocante. Delícia, ó. Sequinha. Vamos ver se realmente é boa. É. Não é ruim, mas não é igual, não. Olha. É, não fica igual, igual como frita no óleo. Mas assim é mais saudáveis, né? Não faz mal. Eu preferia assim. Não, pra fazer assim, tem que botar um queijozinho, um levo assim, pra dar um sabor a mais. Porque assim tá meio sem graça. Eu percebo meio sem graça. Fica mais simples, né? Mas não tá ruim. Não é a mesma coisa, mas não é ruim. Mas de resto, pessoal, passou no teste, ó. Nunca tinha provado assim, até que eu gostei. Rapaziada, falar pra vocês que eu curti. Nunca tinha provado, nunca tinha usado uma airfryer. É muito prático, sabe? Pra quem não sabe fazer, né? Cozinhar. Não sei, né? Na cozinha eu não manjo muito. Então, poxa, eu compro um negocinho, coloco ali, rapidinho, fica pronto. Cara, é uma mão na roda. Então, basicamente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.